Aleluia, eu queria fazer menção aqui dos pais do Fábio, eu queria que eles se colocassem em pé, por favor, esse casal, seus pais do Fábio, nós queremos dizer que era uma honra receber o senhor e a senhora aqui, nós queremos que de alguma maneira Deus ele vai liberar da sua graça e do favor dele sobre a vida de vocês, você pode aplaudir esse casal irmãos, que honra, eles moram lá pertinho de onde eu morava, colado bem pertinho, lá em São Miguel Paulista e eles estão lá na casa do Fábio e vieram cultuar o senhor, ter um tempo com o senhor aqui com a gente, que honra recebê-los aqui, amém, pode ficar à vontade, tem mais alguém nos visitando aqui pela primeira vez, tem mais alguém? eu acredito que não, porque geralmente quando eu vou pegar um assunto, Deus vai tratar com os de casa mesmo, aleluia, aleluia, glória a Deus, olha o pai do Fábio ali, não, mas é um assunto bom gente, amém, Deus só corrige a filhos, a quem quer bem, amém, a quem ele ama e para o aproveitamento, não é verdade? então eu quero que você fique em paz em relação a isso, o Rick já começou o culto hoje pela manhã já, Satanás estava com raiva, deu um troço aí nas câmeras aí que não estava querendo funcionar, mas mais uma vez ele se arrebentou todinho, amém irmãos? Deus, então você que está online aí, obrigado por estar aqui com a gente, valoriza né, esse tempo, fique em casa, mas não fique à toa, sentado sem fazer nada, tira esse tempo de consagração, amém, não fica prestando atenção no latido do cachorro, no tocado do telefone, nem no whatsapp, agora é hora de você ouvir Deus, Deus vai falar com você, amém, Deus não falou com o balaão, mesmo que seja por meio de uma jumenta, Deus vai falar com você nessa manhã, eu não tenho problema de ser a jumenta, desde que você ouça a Deus, amém irmãos? Aleluia, glória a Deus, então irmãos, essa semana eu, orando, conversando com Deus e pensando no que ia falar, e numa das nossas reuniões aqui na igreja, na tesouraria, tirando um tempinho para orar, o pastor Natanael até chegou na hora também, e nós começamos a deixar o Espírito de Deus fluir por meio de nós, e nós fomos abençoados com algumas coisas, e uma palavra subiu no meu coração, que foi honra, e o texto de Felipenses, capítulo 4, mas o interessante seria você ler do capítulo 3 em diante, mas aí pulou uma palavra honra, e dizendo que Paulo, ele aprendeu a estar contente, em toda e qualquer circunstância, e aí a gente vai ver aquele famoso texto, que diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas aquele texto não é para todo mundo, não sei se você sabe, seria bom você ler aquele contexto, seria muito interessante, a gente vai ler isso no final, mas também diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades por meio de Cristo Jesus, então o contexto, ele é muito mais poderoso e muito mais sério, e eu queria conversar com vocês hoje, um pouquinho sobre cultura de honra, amém? Queria conversar um pouco a respeito disso, e o texto que eu vou usar, talvez você vai pensar que eu vou tirar dízimos de oferta, mas não vou tirar dízimos de oferta, amém? Porque eu quero mostrar algumas coisas aqui interessantes, e eu quero falar sobre o princípio, mas o efeito ou a consequência também, de quando você honra o Senhor, eu não sei se você sabe, mas Deus não precisa do nosso dinheiro, diga amém com força agora, amém? Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata, o bem mais precioso que Deus pode ter é o meu coração e o seu coração, amém? Você está aqui comigo? Então, Deus Ele quando pensou em nós, Ele fez o que era melhor, Ele deu o que era melhor, e quando Deus pensou em resgatar a humanidade, Deus Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, e que era o seu único filho, amém? Em resgate de mim, de você, então nós vamos entender essas coisas, e eu queria conversar um pouco, né? É um assunto muito rico, e eu não tenho condição de falar sobre tudo, mas vou tocar nos pontos que eu acho importante aqui, para o nosso contexto de igreja, de liderança, e quem mais foi afetado nessa administração, você pode ter certeza que foi eu, eu passei o dia inteiro ontem, sentado, pegando textos, e o resultado dessa administração não é porque eu sou inteligente e sou um bom pregador, é o resultado de ouvir muitas pessoas, amém? De ouvir o próprio Deus, o Espírito Santo, me guiando, me inspirando, ouvir Carlos Júnior, ouvir Rossana Lira, John Bivir, Luciano Subirá, um próprio, meu pastor Eliezer, e tantos outros homens de Deus, e também mergulhado nas escrituras, em alguns livros, mas, de verdade, puxando do meu espírito aquilo que Deus queria comunicar, e aí eu vi todo mundo, aí coloquei no liquidificador, amém? E vou servir uma vitamina para você hoje, é bem verdade que ela está bem grossa, amém? Eu fiz questão de colocar uma aveia, amém? Para fazer bem para você, para não dar nenhum problema, amém irmãos? Então você vai ficar bem alimentado espiritualmente hoje, mas eu queria começar, e você repetindo uma frase comigo, fala assim, gratidão é uma moeda no reino do Espírito, nós precisamos cultivar isso, amado, gratidão, você é grato a Deus? Mas você é grato pelo seu irmão, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo carro que você tem, pela comida da sua mesa, sabe, nós não podemos perder isso, né? E a Bíblia, ela nos ensina muito sobre isso, né? Agora, o que Deus espera de mim, de você, com base naquilo que Ele nos ofereceu, é algo que às vezes nós não entendemos bem, o que Deus espera de cada um de nós, é um amor, e eu gosto dessa frase, até que nada mais nos importe, a não ser que Ele seja, que Ele tenha a primazia, o Rick falou sobre isso daqui, Ele precisa ter a primazia em tudo na nossa vida, sabe, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas eu amo a Jesus, eu amo a Deus mais do que eles, porque foi Deus a quem me deu eles, você consegue entender isso? Isso não é falta de educação, nem muito menos, é, grosseria com os meus filhos, com a minha esposa, de maneira nenhuma, Deus, Ele é a razão da minha vida, Ele é a razão da minha existência, a minha família, eu só tenho porque Deus é quem me deu, você entende isso, irmãos? Deus, então o carro que você anda, o dinheiro que chega na sua mão, Deus é a fonte de todas as coisas, você entende isso? Amém? Então é importante nós lembrarmos dessas verdades, e cultivarmos isso no nosso coração, agora quando nós olhamos para a lei, os mandamentos, né, que são sombra para os nossos dias, sabe, fica claro a gente entender, tanto na lei como no Novo Testamento, aquilo que Deus esperava de cada um de nós, né, qual era o mandamento, lembra Jesus um dia, os escribas chegaram para Jesus, qual é o maior mandamento, quanto você lembra? Amarás o Senhor, o quê? Teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, quanto você lembra disso? Então Ele quer que o amor que você tem por Ele, envolva todo o seu ser, diga amém. Então Ele não quer pela metade, Ele não quer parcial, Ele não quer dividir com ninguém isso, diga amém. Amém. Você precisa entender isso, amém? Então enquanto Deus, não for o que temos de mais importante e valioso, nós não estaremos cumprindo o que Ele espera de mim e de você, você consegue entender isso? Com base nisso que eu te falei? Então amado, essa questão do primeiro mandamento, eu acho muito interessante, eu quero ler para você, vou citar Romanos 12, 28, a Bíblia diz que chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, fala assim, o único Senhor. Então amado, ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Não, você tem que dizer amém para isso gente. A honra que Deus merece, que Deus tem, ninguém pode merecer. Amém. Nem seus filhos, nem o seu carro, nem a sua casa, ninguém. Ele é o único Senhor. Amém. Está claro isso? Ele é o único Senhor. E no 30 diz, amarás pois, o Senhor teu Deus, de que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. E depois o 31 diz, o segundo é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento, maior do que estes. Eu acho interessante, colocar Deus acima de todas as coisas, e logo em seguida diz, amo o teu irmão. Considere o teu irmão, honra o teu irmão. Eu não sei se você sabe, mas o teu irmão, carrega algo divino, que não é para ele, é seu. Mas você não pode ter de alguém, quando você não honra, o que está sobre ele. Às vezes o que você precisa, está do lado do seu irmão, e você está esperando o púlpito. Está aí do seu lado. Amém irmãos? Você está aqui comigo? Nada o satisfaz, a não ser, o amor de, total de cada parte do nosso ser. Então precisamos entender, esse mandamento, e por vezes, quebramos um princípio divino, que era amar a Deus, acima de todas as coisas. E por conta dessa quebra, deste mandamento, ou deste princípio, deixamos, de desfrutar do quê? Das bênçãos de Deus, em nossa vida. E eu acho isso muito sério, e nós temos visto isso. Sabe amado, eu creio, no nome de Jesus, que Deus, Ele liberou o céu, sobre a nossa vida, nessa manhã. Agora eu e você, precisamos manter, essa cultura de honra, para que as portas, elas sejam mantidas, abertas, dos céus, as janelas, quantos entendem isso? Amém? Porque honra, é uma cultura do céu. Você pode repetir comigo, fala assim, honra, é uma cultura do céu. E porquê, que é importante entender, esse princípio? Porque honra, gera acessos. Fala assim comigo, honra, gera, acessos. Repita assim comigo também, fala assim, honra, gera, portas de acessos. Por isso amado, que eu e você, precisamos entender isso, não só entender, mas materializar a honra. Amém? Eu gosto de lembrar, de um texto que Jesus disse, a respeito, de uma situação, que Ele estava vivendo, que Ele cita até o profeta Isaías, Ele diz, esse povo me honra, com os lábios, mas, o seu coração, sabe amado, você pode dizer, que ama a Deus, você pode pular, gritar, fazer de tudo, mas Ele vai conferir isso, sabe na onde? No seu coração. Honra, é um comportamento, honra, é atitude, mas ela provém do coração. Você está aqui comigo? Por isso que gera acessos. Agora, eu quero falar com você, desse texto maravilhoso, que é Provérbios capítulo 3, e o verso 9, e é um texto muito conhecido, e quando você olha para o contexto, do capítulo 3 de Provérbios, você vai ver que o contexto, é paternidade, é uma carta de pai, para filhos. Amém? Você entende isso? ele chega a dizer, filhos, ou filhinhos, trata a gente com muito carinho, mas, quando a gente olha para o verso, é, é, 5, deixa eu só abrir aqui com você, eu me pulo algo no coração aqui agora, Provérbios, provérbios 3, o verso 5, diz assim, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, ou não te apoie, no teu próprio entendimento, e a Bíblia diz, reconhece filho, em todos os teus caminhos, e ele, repita assim comigo, e ele, e ele endereitará as suas veredas, e ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, ele diz que isso será saúde, para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos, e no verso 9, ele diz, honra, ao Senhor, com os teus bens, e com as primícias, de toda a tua renda, e qual é o resultado disso, e se encherão fartamente o que? Os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, então, esse texto, na verdade, nos exorta, a andar em sabedoria, e a obedecer princípios poderosos, e esse capítulo, como eu disse para você, ele no seu contexto, trata de paternidade, cuidadora com os filhos, isto é, Deus nos amando, amém? E esse verso 9, ele tem duas coisas importantes, né? Que é propósito, e consequência, repita assim comigo, propósito, e consequência, qual é o propósito? Honrar o Senhor, fala assim, honrar o Senhor, agora, qual é a consequência? Os teus celeiros, se encherão, se encherão, fartamente, ou transbordarão, não é isso? Agora, qual é o problema? É que muitas vezes, nós, os pregadores, ou aqueles que lêem as escrituras, quando vai para esse texto, é, vai mais nesse contexto, de honrar para receber, e eu queria que você pensasse, um pouquinho a respeito disso, ainda que seja uma consequência, quando você honra, isso não deve ser o que você busca, deve ser o propósito, honrar ao Senhor, porque Ele já disse, que tem cuidado de você, você não precisa, barganhar com Deus, você não precisa, fazer algo, rapaz, eu preciso fazer isso aqui, para Deus me alcançar, deixa eu te dizer, você já foi abençoado, com toda sorte de bênção, então, se eu e você não entendemos isso, nós vamos, é, deixar de dar a Deus, o que é mais poderoso, e você vai usar um princípio correto, da maneira errada, amém irmãos, você está aqui comigo, então, nós temos que, olhar, precisamos considerar, ou se não, nós podemos misturar as coisas, coisas, porque honra, vem sempre, em primeiro lugar, sabe amado, eu quero que você, entenda aquilo que eu estou querendo dizer, honra, vem sempre em primeiro lugar, então, por isso que precisamos ensinar, este assunto, com mais veemência, nesses dias, porque honra, está ligada a uma série de coisas, e ela está ligada, em todas as esferas, sociais, da sua vida, na sua família, no seu trabalho, em tudo, que você está envolvido, amém, você está aqui comigo, então, eu percebo, que a igreja, de forma geral, está perdendo, ou já perdeu, o senso do princípio da honra, e na maioria das vezes, que usamos esse texto, de provérbios 3, 9, falamos sobre, as nossas contribuições, ou de dízimos e ofertas, e não tem nada errado, você falar, amém, mas, o que eu e você, não podemos fazer, no momento de dízimos e ofertas, é o que? é uma mera forma, de recolher, ou levantar recursos financeiros, para a igreja, porque não é esse o propósito, dizimar e ofertar, acima de qualquer coisa, é honrar a Deus, não é para recolher dinheiro, para pagar a conta da igreja, porque senão, nós estamos perdendo, o que é mais poderoso, porque nessa hora, é a hora de honrar a Deus, e o que é honrar? Daqui a pouco eu vou te falar, e aí nós vamos perceber, que nós não estamos, andando no princípio correto, e ainda querendo a consequência, amém irmãos, e aí isso vai provar, ou vai fazer, cada um de nós entendemos, porque que coisas, não estão acontecendo, porque Deus amado, Ele não quebra princípios, você não pode ter, o que você não planta, você não pode colher, o que você não plantou, você quer a honra de Deus, quando você não dá a Ele, você fala, não, mas eu amo a Deus, mas você honra a Ele, e o que é honrar? Uma das formas, de você provar, que Deus está em primeiro lugar, é nessa hora, eu não tenho tempo, mas eu ouvi muita gente falando, que quando você vai ler as escrituras, tem muitos mais textos, falando sobre finanças, no sentido de honrar a Deus, do que oração, e qualquer outro princípio, a gente teria que falar uma semana, só sobre o assunto, amém? Porque se, estivermos fazendo isso, de forma pessoal, ou como ministros, ou ofertantes, de qualquer forma, de simplesmente entregar, ou fazer desse momento, só um momento, para recolher dízimos e ofertas, olha só, estamos roubando de Deus, a adoração que é devida, e estamos roubando, de cada um de nós mesmos, o lugar, de bênção, que podemos entrar, se entendemos, o verdadeiro propósito, que é honra, você está aqui comigo? Então, existe, um poder, envolvido nisso, que é a honra, que é a Deus, amém irmãos? E você vai ver, que quando, uma das qualificações, para um ministro, para alguém, para o ministério, é que ele não seja o que é avarento, e uma das formas, de ser avarento, é não honrar ao Senhor, ou dar de qualquer forma, eu vou te provar daqui a pouco, que você pode até trazer, mas dependendo da forma, que você traz, Deus não recebe, porque não tem honra, envolvido, quando você quer, que alguém, quando você quer, apresentear alguém, você tem o cuidado, de saber, o número de camisa, o número do sapato, o que ele gosta, está a cor, não é isso? Porque você quer, que de alguma maneira, aquela pessoa, seja afetada, por aquele presente, que você vai dar, não é verdade? E por que com Deus, a gente não faz da mesma forma? Não procura entender, como ele quer, como deve ser feito, e dar de qualquer jeito, como se fosse, por obrigação, e ainda entender, e o que você tem, nem seu é, é tudo dele, mas esse princípio, está evidenciado, para que não lhe falte, você vai ver, que no final, o propósito, quem é alcançado, é você, por isso que o diabo, e o mundo, e o sistema, trabalha para você, não cumprir esse princípio, e aí ficamos, dando o ouvido, para um monte de porcaria, na internet, eu vou me controlar, eu quase soltei, mas não soltei não, aleluia, então, o ponto central, desse texto, aqui é o que? Honra, não é a contribuição, é honra, diga comigo honra, porque é um pai, falando com o filho, lê o texto, do capítulo 3, os primeiros versículos, filhos meus, atenta, considera, presta atenção, na minha palavra, aos meus ensinamentos, inclinam os teus ouvidos, ele está querendo, a tua atenção, para que você faça, da forma certa, e consequentemente, alcançado, pelo princípio, por isso, temos que ensinar, isso de forma, viamente, eu estava ouvindo, um pregador, ele dizendo assim, que há uns anos atrás, eles tinham muito cuidado, de falar sobre essas, coisas na igreja, porque senão, eles eram taxados, como ladrão, pode me chamar, de ladrão, se eu estou honrando a Deus, não tem problema, amém irmãos, agora, olha só, nesse, quesito né, o interesse de Deus, não é no nosso dinheiro, pode ficar certo, é na honra, pega isso, nossas contribuições, antes de qualquer coisa, elas devem, comunicar, honra, só que para comunicar honra, não pode ser feito, de qualquer forma, e isso é visto no coração, não é visto no bolso, porque talvez, uma oferta de vinte reais, para alguém aqui, é a mistura do almoço, e talvez vinte reais, para outra pessoa, é, não significa nada, então, é relativo, você está aqui comigo, então nós vamos entender, mas olha só, Malaquias, fica tranquilo, não é o texto de, é um, é melhor ainda, fica tranquilo, vem comigo, Malaquias 1,6, obrigado, Espírito Santo, por me guiar e me inspirar, eu vou conseguir falar tudo, em nome de Jesus, com graça, com favor, com inspiração, e sem ferir ninguém, em nome de Jesus, olha só, Malaquias 1,6, olha o que começa, o filho, honra, o pai, não é, está escrito aí, e o servo, honra quem? se eu sou o pai, onde está a minha honra, Deus está perguntando, ele está perguntando, para esse povo aqui, se eu sou o pai, onde está a minha honra? o bambu vai gemer, vai, e ele diz, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Honra de pai, e se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? diz o Senhor, diz essas vós outros, para quem? ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós, dizeis, e que desprezamos, nós o teu nome, aí ele diz, ofereceis sobre o meu altar, pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? nisto que pensais, ele diz, a mesa do Senhor, é desprezível, oito, quando trazeis, animal cego, repita assim comigo, animal cego, fala assim, nota amassada, dinheiro velho, feito de qualquer forma, aleluia, está escrito aí irmãos, quando trazeis animal cego, para, o sacrificar, não é isso mal? e quando trazeis o coxo, ou enfermo, não é isso mal? ora, apresenta, apresenta o alteu governador, acaso, terá ele, agrado em ti, e te será favorável? diz o Senhor dos Exércitos, nove, agora pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas, nas vossas mãos, aceitará ele, a vossa pessoa? o que Deus quer, é você, mas, a oferta, comunica, quem você é, vai levar de qualquer forma, a forma como você se veste, tem que comunicar a honra, para o seu pai, eu não consigo levantar de manhã, e chegar lá na minha mãe de cueca, oi mãe, rapaz, você consegue fazer isso? só se for um relaxado, um imundo, se comunica, diz respeito, é a Bíblia, não sou eu não gente, relaxa, bota os tomates no chão, aí depois ataca, agora pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas, das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Dito Senhor dos Exércitos, dez, presta atenção agora, tomara houvesse entre vós, quem feche as portas, para, que não, acendesseis, debalde o fogo no meu altar, ele diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei o que? A vossa oferta, eu não sei contar você, mas eu acho, esse texto, sério, a minha oferta, comunica algo, no reino do Espírito, a minha oferta, me expõe, amém, eu estou falando de honra, Deus, não tem interesse no nosso dinheiro, quando você olha para esses textos, mas, no princípio da honra, amém irmãos? Mas, no princípio da honra, é o que Deus, está esperando de mim, de você, então, nossas ofertas, devem comunicar, antes de qualquer coisa, honra, amém, o texto de sacrifício, tem que ser perfeito, não pode ser animal cego, no contexto deles lá, manco, coxo, não é o que sobra, sobra, não comunica a honra, tira qualquer oferta e dá, isso não comunica a honra, isso comunica desrespeito, ele pergunta, onde está a minha honra, onde está o meu respeito, porque quando eu fiz, eu dei o melhor, e depois quer o melhor, de que forma? Então, o interesse de Deus, não é a oferta e sim, o que comunica, o coração do ofertante, mas vamos olhar, para o clássico texto, de Gênesis capítulo 4, que o Rick falou, né, e Hebreus 11, 4 também, a Bíblia diz que aconteceu, que no fim de uns tempos, e eu estou lendo esse texto, já faz tempo, eu acredito que a gente, entrou numa nova estação, mas tem gente que entrou, algumas não entrou, mas Deus vai te dar a oportunidade, de entrar hoje, porque você não entra, para uma próxima estação, desaprovado, você entra aprovado, vai ter que comunicar a honra, vai ter que acertar o coração, vai ter que ir para o altar de sacrifício, pode ler o Velho Testamento, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, no fim dos tempos, sabe o que dizer isso? No final, não foi o primeiro, foi no final, agora a Bíblia deixa bem claro, Abel, por sua vez, trouxe, das primícias, da primeira parte, do melhor, do seu rebanho, e da gordura deste, o que ele fez? Ele, nas suas primeiras crias lá, ele separou os primeiros, o melhor, ele falou assim, o primeiro vai ser de Deus, o meu eu espero nascer, mas o primeiro eu vou consagrar, porque quando você entrega o primeiro, você santifica o restante, é a lei das primícias, amém irmãos? Então a Bíblia diz, agradou-se o Senhor do que? de Abel, e de sua oferta, segundo o plano, amém? Ao passo de que de Caim, de sua oferta, não se agradou, irou-se pois sobremaneira, Caim e descaí-lhe o semblante, quando a gente olha para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4, a Bíblia diz, pela fé, pela fé, a Bíblia diz, Abel ofereceu a Deus, mais excelente sacrifício, isso comunica a honra, mais excelente sacrifício, do que Caim, pelo qual obteve o que? Testemunho de ser justo, e não só isso, mas obteve o que também? A aprovação de Deus, quanto as suas ofertas, como eu sempre digo, quando você vem dizimar e ofertar, quando você volta para o banco, você precisa ter, saber se você foi aprovado no que você fez, porque coisa terrível é você trazer um milhão de reais, e voltar desaprovado por Deus, porque a forma como fez não foi correta, não é o valor, é como faz, é o que comunica, e aqueles que nem faz? Comunica o que? Desgraça, achando que o dinheiro é dele, deixa eu te dizer, nem o teu nariz te pertence, se você foi comprado, por um alto preço, preço de sangue, sabe irmãos, eu vou te dar um dado aqui, triste, mas é verdade, e não é só aqui não, isso é de uma forma geral, sabe quantas pessoas, comunica a honra, de certa mesmo para Deus, entregando dízimos, geralmente na igreja, 30% das pessoas, e talvez você seja um dele, isso os que entrega, mas a forma como entrega, às vezes não comunicou honra, às vezes entrega, meu Deus, esse dinheiro aqui eu ia pagar a minha conta, mas toma aí, comunicou o que? Desgraça, porque Deus, ele deu 100% do seu dinheiro, é de Deus, não sei se você sabe, sua vida, o fôlego de vida, o ar que você respira, a terra que criou, o alimento que você come, foi tudo Deus que criou, o filho que você tem, nem o filho é teu, a Bíblia diz que os filhos, são herança do Senhor, não é nada seu, você não tem capacidade nenhuma de fazer, fica tranquilo, é Deus aqui, amém? E ele prova isso com Jesus, com Maria, Maria não teve relação sexual com ninguém, ele não precisa de você, aleluia, meu filho, já viu, tem gente que é assim, olha o meu moleque, você deveria tomar cuidado de falar moleque, porque moleque significa filho de satanás, e aqueles que falam, sapeca, a mesma coisa, filho de satan, olha que silêncio, então amado, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, e é um assunto tão sério, que fica todo mundo, não é, e não é que é a proposta, mas eu estou ensinando sobre o assunto, e não tem como, um assunto tão sério, a gente ficar, e eu também ensinar como Cid Moreira, porque a palavra de Deus diz, não dá para ensinar assim, não dá para ensinar assim desse jeito, amém, eu tenho que ser eu, amém, e eu sou assim, e não vou mudar, Deus não trabalha com pirataria, eu não tenho que parecer com ninguém, Deus não unge cópia, amém, e isso é bom demais, e graças a Deus por isso, Deus me ama, amém, Deus sabia quando me levantou, para estar na frente dessa igreja, amém irmãos, Deus levantou alguém imperfeito, um jumento, uma mula, do jeito que você quiser, amém, mas desde que você ouça a palavra, não tem problema, amém, então a Bíblia diz, que as nossas ofertas, elas precisam comunicar, nós precisamos ter a aprovação, daquilo que nós fazemos para Deus, no meio das ofertas, e a Bíblia diz, que por meio dela, no livro de Hebreus 11, 4, mesmo depois de morto, o que Ele fez, ainda fala, imagina, você vir trazer algo para o Senhor, que a tua geração, vai ser abençoada, e alcançada, quando você partir para o céu, aquilo que você comunicou ao reino do Espírito, vai afetar os seus filhos, os seus netos, porque você honrou ao Senhor, você vai ver isso na vida de Davi, quando Jônatas é honrado, quando se lembra de Mefibosete também, Deus faz questão de lembrar da honra, que deram aos seus homens de Deus, amém, então nossas ofertas falam e comunicam, algo no reino do Espírito, nossas ofertas nos expõem diante de Deus, nossas ofertas revelam o nosso coração, as minhas ofertas me aprovam, me reprovam diante de Deus, com as minhas ofertas, eu preciso comunicar o quê? Honra e excelência, amém irmãos? Sabe, eu poderia falar aqui da rainha de Sabá com Salomão, sabe, não sei se você lembra, mas Salomão não precisava de dinheiro, quando a rainha de Sabá foi visitar ele, e ela era muito rica, ela era realeza também, mas quando ela foi, se envolveu, se associar, porque ela ouviu a fama de Salomão, sabe o que ela fez? Preparou não sei quantos, camelos de ouro, de prata, de todo tipo de especiaria, ela sabia que quando ia estar diante de uma autoridade, de um homem de honra, ela não poderia ir de mãos vazias, para você receber do que está na vida de alguém, nunca vá de mãos vazias, eu vou te ensinar daqui a pouco, que você tem que honrar o teu irmão, Salomão tinha muito dinheiro, era muito rico, quando você vai visitar um presidente, eu gosto disso também, existe um protocolo, quando você vai, nas forças armadas, tem todo um protocolo para entrar, você não vai de bermuda, você não vai de chinelo, você vai lá na aeronáutica, no exército de Havaiana, de bermuda, toda a Florida, eu quero falar com o brigadeiro aí, ou com o comandante, e com o pé assim ainda, você chega lá assim, e, vai ser o varão, aleluia, você vai em cana meu amigo, você não passa nem na porta, agora diante de Deus, a gente pode vir de qualquer jeito, a gente não está preocupado de se comunicar a honra, põe a camisa amassada, guarda a roupa lá, quando puxa a camisa cá o restante, uma desgraça, já viu isso ou não? Mulher não passa a roupa, o marido não lava nem a cueca debaixo do chuveiro, está aquele freio de caminhão miserável lá, para a mulher lavar, e aí depois, quer comunicar a honra, Senhor, aleluia, aí a mulher, aleluia, você lavei sua cueca ontem, dá uma lavadinha lá, se você não tem coragem, por que os outros tem coragem de lavar? você não tem coragem, mas sua mulher pode, qual o problema de você lavar? você não troca, compra, como eu já falei, tem algumas que eles estão amarrando com nó do lado, de tão velha que está, bombardeada, foi para o Vietnã, cheio de buraco, aí na hora de vir entregar a oferta, com a cueca dessa, imagina, aos anjos, misericórdia, é, parece brincadeira, mas é sério, eu estava ouvindo um irmão um dia, contando uma história, Deus falou com ele, rapaz, bota a meia certa, bota a meia certa, bota a meia certa, e aí com pressa, colocou a meia, estava um rombo, e aí no dia, alguém veio orar por ele, falou assim, eu quero lavar os seus pés, ele não, os pés não, pelo amor de Deus, eu falei, rapaz, eu tenho que andar esperto, volta e meia, eu troco minhas meias tudo, quando eu vou para o culto, eu dou uma olhada, vai que alguém quer tirar meu sapato, pelo amor de Deus, aí está lá o dedão para fora, todo bonito, Jesus falou, tem que limpar o interior do copo, são como sepulcros caiados, bonito por fora e por dentro a carniça, não é? Não é interessante isso? Você comunica a honra no seu jeito de viver, na sua casa, seu guarda-roupa, sabe que tem gente que não passa roupa, você sabe disso, ou deixa para passar no dia, isso não comunica excelência, não comunica excelência de jeito nenhum, e sabe qual é a desculpa? Eu não tenho tempo, mas tenho tempo para Netflix, para Facebook, para WhatsApp, e aí depois você envia a tua glória, de que jeito? Não tem como, desculpa, sabe o que é isso? Cultura errada, infelizmente a nossa nação tem uma cultura de desonra, fala mal de todo mundo, já viu isso? É, ó, silêncio bom, viu? aí depois eu quero trazer minha oferta, e Deus vai lá em casa dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada aqui, levantou da cama, arrumou pelo menos a cama, está lá o ninho de cobra, coberto o lençol de dois meses lá, o lençol está lá com a marca do sol, travesseiro, de tanta baba está uma mancha miserável, não, parece que é coisa mínima, mas não é não, isso é sério, isso comunica, isso comunica alguma coisa, e isso é porque é você que usa, imagina quando você faz para os outros, como você vive, revela muito o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus, não fica chateado, aí depois, senhor, por que não acontece? porque eu gostei do que, não sei quem foi que falou, Deus ele te deu duas coisas, ele te deu o cavalo e uma mensagem, só que você matou o cavalo, o corpo, como é que você vai entregar a mensagem? não cuida? foi o pastor Janduí, não é? ah, é naquele livro que eu tenho lá, é verdade, é, e a mensagem se entrega de qualquer forma, eu sou aqui, em nome do senhor dos exércitos, com a calça rasgada, representando, o reino celestial, de qualquer jeito, desculpa, não, a roupa, ela não traz unção não, é verdade, mas ela comunica quem você é, e o reino que você representa, quem gosta de lama, de mundiça, é o satanás, quem gosta de coisa podre, coisa, e na hora que estiver passando a roupa, põe aquele, para tirar a caatinga de sabão que fica, ela falou, pastor, mas é porque, eu falei, não gente, bate na boca, eu sei de onde eu vim, estava conversando ali com o pai do Fábio, eu vim da enchente, e eu tinha, as roupas que eu tinha, era tudo ganhada, mas era tudo passadinha, era bem verdade, que o defunto era maior do que eu, os ternos, blazer vinha aqui embaixo, assim ó, mas era o melhor que eu tinha, e comunicava excelência, porque era bem lavadinho, passadinho, eu posso estar como um jeca para você, mais excelente diante de Deus, então cuida da sua vida, que eu cuido da minha, amém, rapaz, não gostei da roupa dele, não é para você que eu me vesti, quer que eu fale de você? Aleluia, então com as minhas ofertas, eu preciso comunicar a honra e a excelência, eu não sei se você se lembra, mas Ananias e Safira, eles deram uma boa oferta, mas sabe o que aconteceu, na hora que eles deram a oferta? Morreram, comunicaram o que? Na hora da oferta, não sei se você se lembra, mas Jesus, ele fez questão, está diante do gasofilácio, ele viu os ricos depositando grandes quantias, mas viu uma viúva dando duas moedas, ele falou assim, essa fez melhor do que todo mundo, Ananias e Safira morreram naquele culto, imagina um culto hoje, daqui a pouco a gente vai tirar uma oferta, e Deus falou com o irmão, para ele dar tudo que ele tinha, ou não falou nada, mas ele viu alguém fazendo, também eu vou fazer, aleluia, né, que foi o caso de Ananias, e aí no dia de entregar a oferta, quando ele pegou o valor, rapaz, partiu no meio, vamos dizer, um terreno hoje aqui em Guará, mais barato, quanto é que está? 100 mil, 150? Por aí? Metade? Rapaz, uma ofertinha dessa hoje aqui, nós ia dar uma carreira aqui hoje, era uma boa oferta, mas para Deus, valeu a morte dele, não culto, eu imagino os diáconos, já falei para você, os diáconos não estão lá que nem eles, põem o gasofilácio aqui, aí fica do lado ali só esperando, entrega a oferta, aleluia, paz do Senhor, o varão, recebe aí, recebe aí, aí lá vem, Ananias, pá, quando coloca, pá, caiu em outros diáconos, e aí Pedro, pode levar, leva, pode levar, aí os diáconos caem com o corpo de Ananias, leva lá, misericórdia, aí ele volta a eles, aí daqui a pouco quem entra? Safira, ele falou, sangue de Jesus tem poder, quem está chegando a mulher dele? E aí, qual foi a ordem de Safira? Conivência, ela não precisava ter morrido com o marido, mas foi conivente com o erro do marido, pá, caiu morto, os diáconos, sangue de Jesus tem poder, lá barra barraça, começou, imagina, não culta irmão, foi, não culta aquilo, na hora da oferta, já parou para pensar? essa semana eu recebi um vídeo, um grupo de pessoas estava orando no monte, e dois assaltantes foram assaltar lá, esse pessoal, e quando esse assaltante foi assaltar, caiu morto, e o Alex Konig na hora lembrou de mim, falou, Zé, aquela mensagem sua de Ananias Safira, chegou o tempo, eu falei, aleluia, glória a Deus, chegou, vou ver no meio do culto ainda, alguém desonroso com Deus, cai duro, ué, é bíblico, está na bíblia irmão, Marcelo estava, num culto, alguém foi tomar ceia, tomou de forma indigna, no outro dia estava no sanatório, eu fui lá visitar ele, eu e o pastor Elezé, ele estava assim ó, no outro dia tomou a ceia, em pecado, em fornicação, aí foi visitar, quando a gente chegou lá no sanatório, lá em São Miguel lá, era um homem normal, aí ele estava assim para a gente ó, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com ele pastor, rapaz, pecado, falei, está, reprendi, Senhor agora, em nome de Jesus, me lava agora, que negócio, tomou a ceia e caiu duro, e teve que ir para, ficou louco, foi entregue a dissolução, eu não quero isso, amado, e na hora da oferta, sabe amado, nesses últimos dias, os sinais, da igreja de Atos, vão começar a operar, pode ficar certo, amém, falta de temor, falta de honra, vai comprometer a vida de muitas pessoas, mas Deus está avisando a gente antes, graças a Deus, você está vivinho aqui, então na hora que vem, dá uma olhada primeiro, as notas, está amassada, passa o ferro lá, ou se não, faz o pix, né, que já vem bonitinho já, pix não é do diabo não, amém irmãos? se fosse o diabo, você não podia comprar nada no mercado, você come arroz, feijão, você passa o cartão, você passa pix, deixa de ser tonto, amém irmãos? Agora eu quero falar com você, da história também, nesse assunto, de um homem de Deus, muito conhecido por mim, por você, quanto se lembra do sumo sacerdote Eli? Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá comigo? O sumo sacerdote Eli, e o seu comportamento, deve ser observado, primeiro a Samuel capítulo 2, o verso 27, fala da profecia contra a casa, fala assim, a casa, é, mas quem errou foi o pai, né, mas vamos lá ver a casa, então a Bíblia diz, veio um homem de Deus, a Eli, disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, a casa de teu pai? Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi Eli, dentro de todas as tribos de Israel, para você ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, queimar o incenso, e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei a casa de teu pai, todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque Eli pisais aos pés, os meus sacrifícios, e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada, ou na igreja? Presta atenção, e tu, porque honras, aos teus filhos, mais do que a mim, qual era o problema de Eli? Que os filhos, tomavam o lugar de Deus, porque as ofertas, era para o Senhor, e Eli, com o comportamento errado, mesmo sendo sacerdote, ele honrava mais os filhos, e ainda, fazia o que? que usava as ofertas, e os manjares, e o sacrifício que era para Deus, que eram colocados em honra, eram os filhos que estavam, é, dá uma olhada aí no texto, e tu, porque honras aos teus filhos, mais do que a mim, para tu, eles, vos engordaste com as melhores, de todas as ofertas, do meu povo de Israel, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera, eu, que a tua casa, e a casa de teu pai, andariam diante de mim, perpétua a mente, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim, tal coisa, porque aos que me honram, porém, os que me desprezam, se outra pessoa, ou qualquer outra coisa, tem o lugar de Deus, na sua vida, você está desonrando, e desmerecendo Deus, e sabe o que vai acontecer, o que aconteceu com Ele, e você pode ler o texto todo, então, a honra que é de Deus, ninguém merece ter, você pode repetir comigo, fala assim, a honra que é de Deus, ninguém merece ter, amém irmãos? Então, honra e desonra, vai chamar a atenção dos céus, se você honra, você chama a atenção dos céus, mas desonra, também vai chamar, amém? Quem não entende honra, na vertical, não vai entender na horizontal, pode ficar certo disso, honra é o quê? É fazer distinção, é recompensar, fazer diferença, reconhecer, favorecer, alguém com excelência, ter um olhar favorável, para algumas pessoas, isso é honra, isso é o que comunica honra, o apóstolo Paulo, em suas cartas, nos ensina muito, sobre relacionamentos, com os nossos líderes, pais, irmãos, famílias, porque a forma como eu trato, meus irmãos, e etc, tem muito a ver, com o meu relacionamento com Deus, amém? Tem muito a ver, tem muito a ver mesmo, então, desonra é o quê? Tratar coisas santas e sagradas, como se fosse comum, uma delas é quando você vai entregar, seus dízimos e ofertas, ou como você trata o seu irmão, porque o seu irmão, é a menina dos olhos de Deus, e você às vezes destrata, desvaloriza, não considera, mesmo sabendo, que ele é filho de Deus, teu irmão, vai para o céu junto com você, e carrega algo divino, que você precisa, então precisamos, mudar pelo ensino correto, e equilibrado, porém com ousa de intrepidez, esse assunto nós vamos ensinar, amém? Precisamos entender, honra nas cadeias de autoridade, olhe para o seu irmão, com o olhar favorável, ele carrega algo divino, para a minha vida e para a sua vida, eu vou citar alguns textos, para que você possa entender isso, Romanos 12,10, não precisa abrir, eu vou citar, Paulo ele diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, uns aos outros, é isso que Paulo ensina, em relação ao meu irmão, em relação a você, em relação a sua liderança, amém? Sempre preferindo em honra, 1 Pedro 2,17, diz, tratai todos, não é alguns, com honra, a honra que lhe é devida, mas a honra que é de Deus, ninguém merece, a honra que é do seu líder espiritual, pastor auxiliar, não merece, porque você desonra a Deus, ah, mas é porque o pastor, ele é muito grosso, eu gosto mais do pastor Marcos Paulo, ele é tão bonzinho, a honra que é dele, você tem que dar para ele, a honra que é do pastor Natanael, a honra que é do pastor Marcelo Honório, a honra que é do Alex, do Romeu, do Júlio, a honra que é do Alex, de todos aqui, de tratai todos com honra, agora qual a honra? A honra que lhe é devida, vocês conseguem entender? Não tem grosseria nisso, e nem chamar atenção para mim, de maneira nenhuma, ninguém merece a honra que você tem, o Alex, a honra que a esposa dele deve ter, nenhuma outra mulher deve ter, só ela merece, da mesma forma a ele, o seu irmão, a sua irmã, o seu chefe, o seu patrão, se você desonra ele, você está desonrando a Deus, se você fala mal da sua liderança, fique pronto para esses dias, problemas sérios vão começar a acontecer, eu estou falando pelo espírito agora, de profecia, não é uma maldição, é uma consequência que vai acontecer, para quem não controlar, a sua boca, pare de falar mal, de pessoas que Deus ungiu, pessoas vão morrer, se não mudar isso a partir de hoje, a igreja de atos está em manifestação, nesses últimos dias, tratai todos com honra, 1 Pedro 2,17, amai os irmãos, temei a Deus, e honrai o rei, Jesus nos ensina de forma poderosa, sobre esse assunto, em Mateus 10,40, eu vou citar para você, quem vos recebe a mim, me recebe, sabe o que ele está dizendo? quando você recebe alguém, enviado por ele, quem é que você está recebendo? o próprio Jesus, amém? ele diz aí, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem? Deus, o Pai, quem recebe um profeta, um pastor, um apóstolo, um evangelista, um diácono, no galardão, ou no caráter de profeta, receberá o que? o que opera na vida do profeta, quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de um justo, o que é o galardão de um justo? tem noção que é? excelência, honra, fidelidade, lealdade, amém? é melhor você lidar com pessoas, que vai tratar, sabe o que acontece às vezes, amada, a gente não gosta muito daquelas pessoas, que vem confrontar aquelas áreas deficientes da nossa vida, a gente quer fazer um grupinho de pessoas, que concorda com as nossas, com o que a gente pensa, mas você precisa de pessoas, que aponte o dedo para você, dizer que você está errado, o dia que a tua liderança, perder o prazer em te corrigir, deixa eu te dizer, acabou para você, porque Deus não vai descer aqui para te corrigir, Ele vai levantar alguém, então esse texto, nos mostra, que todas as pessoas, tem a sua honra, e eu quero lembrar você de algumas coisas, a Bíblia nos ensina a honrar seu pai e sua mãe, sogra e sogra, diga sogra e sogra, aleluia, com disposição do que, como é que se honra, essas pessoas na tua vida, com a disposição de dar ouvidos, por conta da experiência e da vida que eles têm, alô, você está aqui comigo? porque a gente com 15, 16 anos, acha que sabe tudo, acha que ninguém tem nada para nos ensinar, provérbios 23, versículo 22 diz, ouve ao teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando ela vier envelhecer, isso é uma instrução, ouve, isso é uma ordem, ouve, seu pai tem algo para te ensinar, tua mãe tem algo para te ensinar, e essa palavra aqui, honrar em outro lugar, é, com a disposição de dar ouvidos, pelo caminho, pela experiência e pelo tempo, e pelo que ele representa, e a honra que lhe é devida, amém? Honre seu chefe, honre seu pastor, ontem quando eu estava pensando nisso, eu estava cortando o meu cabelo, e Deus falou assim, honre o seu cabeleireiro, eu falei, rapaz, é verdade, eu falei, rapaz, eu queria te honrar, ele, o que foi? ficou meio assustado comigo, rapaz, você faz o que eu não faço, cara, queria orar para você, pai, muito obrigado, pela habilidade que o senhor tem, dele cortar meu cabelo, ele falou, que isso pastor, eu falei, fica quieto rapaz, eu vou orar, pai, muito obrigado, em nome de Jesus, pela vida dele, honrando ele, eu não corto cabelo com qualquer pessoa, eu gosto de cortar cabelo com ele, e se você é cabeleireiro, eu não corto cabelo com você, qual é o problema? Quem disse que eu tenho que cortar cabelo com todo mundo? Só porque você é minha ovelha? Não, eu corto cabelo onde eu quero, onde eu gosto, está bem? Que fique bem resolvido isso. Então honra, é uma via de mão dupla, se eu honro meu irmão, eu honro a Jesus, você está aqui comigo? Não tenho como honrar a Deus, passando por cima do meu irmão ou de pessoas, não tem, não tem como, amém? Abraão honrou a Deus como? Por meio de quem? Fala assim, de Melquisedeque, foi por meio de Melquisedeque, que ele honrou a Deus, amém irmão? Você está aqui comigo? Agora você quer honrar a Deus? Não, eu honro a Deus, os outros é que se virem, não, o que conversa é essa? Deus vai levantar uma autoridade sobre a sua vida, Deus vai levantar uma voz para você, todo mundo precisa de alguém sinalizando, amém irmãos? então Abraão honrou a Deus por meio de Melquisedeque, Melquisedeque só aparece na história de Abraão, para que Abraão honrasse a Deus, pode ver, depois fala muito pouco, só depois lá no livro de Hebreus, amém? Deus faz questão de citar, então quando olhamos para Abraão, no caso de Sodoma, porque Abraão honrou a Deus, você vai ver Deus honrando Abraão também, porque Deus queria acabar com Sodoma, e Abraão falou assim, Senhor, rapaz, se tiver lá 50 ajustos, ele falou assim, Abraão, por causa de você, eu vou segurar a onda, e se tiver 40, por causa de você, 30 por causa de você, 20 por causa de você, se fosse eu e você lendo o texto, a gente não estava nem mais com paciência, nessa conversa, não é verdade? Mas Deus honrou Abraão, uma via de mão dupla, quando você honra o Senhor, você vai ter honra também vindo para a tua vida, amém irmãos? Então honrar, não é tolerar, papai, eu estou lá porque, na realidade, só estou esperando acontecer algumas coisas para a minha vida, depois, ó, pegar o beco, isso não é honrar, isso é tolerar, fala assim, o céu, é a minha pátria, amém irmãos? temos uma cultura celestial, quando a gente olha, para a Felipense, o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 3, verso 20, a Bíblia nos ensina, pois, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21, o qual transformará, o nosso corpo de humilhação, para ser igual, o corpo da sua glória, segundo a eficácia, do seu poder, que ele tem, de até subordinar, a si, todas as coisas, sabe amado, infelizmente, temos uma cultura, no nosso país de desonra, herdada, do passado, eu não sei, quando eu estava conversando, estava conversando com alguém, sabe, você vai ver, a América, ela foi colonizada, pelos ingleses, foi isso ou não? alguma coisa assim, né? e você vê a cultura, como é diferente, o Brasil, infelizmente, não infelizmente, né? vou dizer assim, foi colonizado pelos portugueses, mas qual era a cultura deles? era explorar, gente, e uma cultura foi criada, e, a gente, se você não tomar cuidado, você, você vai ver que, por conta dessa falta de desonra, as pessoas, para ter o que quer, ou o que precisa, se for necessário, até passa por cima de pessoas, o critério não é honra, não é merecimento, infelizmente, existe uma cultura de desonra, você vai ver, se tem, um pregão, sempre vai ter alguém, querendo mandar uma ofertinha, né? olha, isso aqui é uma oferta, só para você, só para me saber o valor aí, para me ganhar, tem infelizmente, essas porcarias, então, honra deve começar onde, amado? em casa, isso começa onde? na família, o que define, a cultura do céu, é honra, respeito, fidelidade, lealdade, e essa cultura, e é essa cultura, que tem que estar, nas pessoas, e essa cultura, não, não, não está em lugares, ela tem que estar em pessoas, porque, se você tiver essa cultura, você vai influenciar pessoas, amém? então, a gente tem que ter, esse cuidado, a honra de alguém, ninguém pode ter, amém? você está aqui comigo, a honra que é de Deus, ninguém pode ter, a honra que é do seu marido, ninguém pode ter, a honra que é do governo, ninguém pode ter, quando a gente, olha essa questão do governo, as pessoas até torcem o nariz, principalmente, nesse tempo que a gente está vivendo, porque é uma vergonha, tudo que nós temos visto, né? Mas, se eu te dizer, a Bíblia diz algo muito sério, não só Jesus ensina, mas Paulo também, Romanos 13, 7, a Bíblia diz, pagai a todos, o que lhe é devido, fala assim, pagai a todos, o que lhe é devido, geralmente o brasileiro, ele gosta de desconto, não é isso? Mas, quando você vai olhar para a cultura do céu, você deve pagar, o que é devido, é errado o desconto, não estou dizendo que é errado, mas quando você valoriza e honra, você paga o preço que vale, não é verdade? então, pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra, amém? Você está aqui comigo? Jesus ensinou isso, falando, o que é de César, dê a César, mas o que é de Deus, dê a Deus, o que César era dono de parte, é, do salário do povo naquele tempo, não era isso? da mesma forma que o governo, é dono de parte daquilo que a gente ganha, agora não é interessante, as pessoas não querem dar a Deus, o que é de Deus, a honra devida, o valor devido, porque honra é dar valor, honra é valorizar, honra é respeito, amém irmãos? então, no caso de César era imposto, agora a honra que é de Deus, você tem que dar a Deus, agora, o que é de Deus, dê a Ele, e do que nós estamos falando, de que nós começamos a falar? Os dízimos e as ofertas, dê a Ele, é dEle, amém? Nós falamos de Provérbios 3,9, honra ao Senhor, com os teus bens, e com as premissas de toda a tua renda, a honra que é de Deus, nenhum homem merece ter, deixa eu te dar um exemplo, você está lá com seus dízimos separados, para entregar, porque os seus dízimos é de Deus, a honra é de Deus, aí você pega aquele dinheiro, vê alguém que está passando necessidade, fala, rapaz, eu vou pegar o dízimo aqui, vou entregar lá para aquele irmão, deixa eu te dizer, a honra não é para aquele irmão, você honra a Deus com seus dízimos, e com as suas ofertas, você honra o seu irmão, alô, tem alguém aqui ou não? Então, toma cuidado com essas coisas, amém? a honra que é do seu pastor, outro ministro não pode ter, cada um tem a sua honra, mas tome cuidado, porque às vezes podemos comunicar desonra, a voz que Deus levantou, para nos guardar, e guardar a nossa família, Deus está vendo todas as coisas, sabe amado, eu, lembra, quando a gente faz conferência, traz um ministro de fora, lembra disso, às vezes o ministro de fora, tem mais honra do que o seu pastor, alguns falam, rapaz, pastor, você me permite levar ele na churrascaria, mas o seu pastor, você nunca levou, você dá uma boa oferta para o ministro, mas não dá para o seu pastor, você está comunicando desonra, você faz o seu trabalho, aquilo que você trabalha, você faz questão de abençoar outras pessoas, ah não, mas o pastor tem dinheiro, para que eu vou fazer isso? Mas para os outros você faz, e não é porque precisa, é pelo que comunica, ah meu pai, não é sério esse assunto? é muito sério, o seu pastor, você convida para tomar um café com você, o seu irmão não, Deus está vendo todas essas coisas, agora o que a Bíblia diz a respeito disso, desse assunto? 1ª Tessalonicense 5,12, a Bíblia diz assim, agora vos rogamos, sabe o que é rogar? Agora vos rogamos irmãos, que acateis com apreço, os que trabalham, e a Bíblia diz, entre vós e os que tenhais, com amor, fala assim comigo, e em máxima, consideração, máxima consideração, por causa do que? Por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros, vós e os que vos presidem no Senhor, e os que vos admoestam, 1ª Timóteo 5,17, a Bíblia diz assim, acerca dos presbíteros, pastores, e aí vai, né, devem ser considerados merecedores, de dobrados honorários, os pastores, os presbíteros, que presidem bem, os que não presidem bem, não merecem não, amém? e com especialidade, os que se afadigam, na palavra, e no ensino, olha o que a Bíblia ensina, que essas pessoas, é, todo profissional, né, advogado, engenheiro, ele não tem os seus honorários, a Bíblia diz que o seu pastor, ele é digno, não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia, ele é merecedor, de dobrados honorários, você honra o arquiteto, você honra o engenheiro, mas não honra o seu pastor, não estou falando de mim não, viu, o pastor aqui é o Marcos Paulo, ele diz ali, amém? Pois a escritura declara, não amordásse-os o boi, fala assim, o boi, quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador, é digno do seu salário, sabe amado, isso é um texto muito conhecido por nós, que a Bíblia diz no livro de provérbios também, e tem um texto bem interessante, a respeito do boi, que é provérbios capítulo 14, verso 4, não havendo bois, ou ministros, ou o homem que Deus levante sobre a tua vida, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, ou da unção que ele carrega, sabe o que vai acontecer? Abundância de colheita, quando você honra a unção do boi, ele carrega algo, e sabe para você entender, você sabe que naquele tempo, era o boi que arava a terra lá, você colocava a canga, lembra? Pela força do boi, porque o homem não conseguia fazer, havia abundância de colheita, amém? Honrar é favorecer, sem nenhum tipo de interesse, por que que eu devo honrar? Não é para ter interesse, no que pode fazer para mim, honrar é favorecer, sem nenhum tipo de interesse, agora a bajulação é o que? É fazer esperando resposta, ou favorecimento, Deus vê todas as coisas, amém? E quem está em Deus, quando recebe, sabe se é bajulação, ou se é honra, as pessoas sabem, amém? Então eu gostei do que o pastor Edilson disse, ele diz assim, a posição que eu tenho hoje, não me exenta dos princípios, que me fizeram chegar nela, que é de continuar mantendo honra, falou assim, rapaz agora estou livre do meu pastor, aleluia, estou livre do diácono, da liderança agora, aleluia, agora não tem que ficar batendo continência para ninguém, estava conversando com o pastor Natanael também, ele falando que as vezes, você conhece algumas pessoas, que o caráter é reprovável, mas porque ele ocupa, uma posição de liderança, você tem que bater continência, independente disso, sabe amado, as vezes na igreja, nós precisamos entender, que o seu irmão, talvez ele ainda não cresceu espiritualmente como você, mas ele ainda continua sendo o seu irmão, e a Bíblia diz que você deve amar o seu irmão, no sentido de dar suporte, até que ele cresça, isso é honrar a Deus, e honrar a Jesus, amém irmãos? Agora, tem uma coisa, eu vou repetir de novo, a posição que eu tenho, não me isenta de princípios, que me fizeram chegar nela, a plataforma que talvez você está hoje, não foi você que construiu, por isso que você precisa continuar, com os princípios, amém? Agora, quem não confessa fraqueza, terá que confessar fracasso. Vitor, pode subir? Então, para cada um de nós que estamos aqui hoje, e a mim como pastor, esse assunto honra, fica muito sério, sabe porquê? Se nós não tomarmos cuidado, eu gostei do que o pastor Edilson também disse, nós não podemos ser o pão e a bandeja ao mesmo tempo, não tem como, amém? Porque Jeremias 10, 21, e isso daqui é, para nós, liderança, e para você que é líder na sua casa também, resumir, ninguém escapa, amém? Ele diz assim, porque os pastores se tornaram estúpidos, e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos, se acham dispersos. Não é sério isso? Então, esse é o zelo com a minha vida, a gente precisa ensinar a respeito desse assunto, porque às vezes coisas não estão acontecendo, porque princípios não estão sendo praticados, e às vezes é por erro meu, como pai, como líder, e sabe amado, eu não quero que o povo que Deus confiou para mim cuidar, sofra por eu ter zelo e cuidado de, não querer ensinar o que a Bíblia diz, porque ser algo muito sério, não, eu vou ensinar veementemente, com muita ousadia e intrepidez, mesmo que as pessoas interpretem de uma forma errada, tem muitas pessoas que me interpretem de forma errada, olha o pastor, a vida dele, o pastor não faz nada, anda de carro bom, mora em casa, isso, isso e aquilo, sabe amado, eu fico cuidadoso com as pessoas que tem esse tipo de comentário, de coisa ao meu respeito, porque as pessoas não sabem da minha história, e não sabem o que eu faço pela igreja, mas essas pessoas vão dar conta diante de Deus, eu vou repetir de novo, está chegando a hora dessas pessoas, colher o que elas têm plantado, e semeado na minha vida de desonra, outra frase que tem me abençoado muito, é algo que eu li, e eu fiz questão de escrever, ele diz, eu preciso prestar contas ao Senhor, por isso devo me alimentar, no caso aqui, você não é o pão, e a bandeja ao mesmo tempo, por quê? eu preciso prestar contas ao Senhor, por isso eu devo me alimentar, e não só ser o cozinheiro, eu espero que você entenda, porque como é que eu vou cuidar do povo, se eu não me alimento, se eu não separo o tempo, sabe quando um pastor honra o povo, quando ele se separa para a oração e para a palavra, ele honra a Deus e honra o povo, precisamos ajustar o nosso coração, porque a cultura do céu é honra, muitos de nós tratamos como aquilo que Deus considera sagrado, amém? agora quais são os sintomas de desonra? por que que isso é importante a gente entender? porque da mesma forma que, gripe contamina, desonra também, pode ver, às vezes você estava bem, aí alguém que tem um coração de desonra, começa a falar com você, você agora começa a desonrar, então, só tem fofoqueiro, ou quem fala mal, porque tem quem ouve, podia que você enfiar o dedo na cara dessa pessoa, e dizer, cala sua boca Satanás, duvido que ele vai falar mais alguma coisa para você, o problema é que você dá ouvido, e você desonra ouvindo, é conivente como Safira, se é Deus quem enviou, ou quem levantou sobre nós, sabe amado, às vezes as pessoas, mas quem eu tenho que honrar? basta ser Deus, ter levantado aquela pessoa sobre a tua vida, você tem que honrar, se você nasceu numa família, aquele pai e a sua mãe, é a eles que tem que honrar, não é outra pessoa, a honra deles, você não dá a ninguém, amém, e isso é para que você viva bem, e tenha longos dias sobre a terra, se é Deus quem enviou, ou levantou sobre nós, é só o que precisamos para honrar, e quer que eu te mostre isso? Atos, capítulo 7, verso 25, pessoal da música, pode começar a subir, 7, 25, diz assim, ora Moisés, presta atenção, cuidava, que seus irmãos, entenderiam, que Deus os queria salvar, por intermédio dele, eu quero que você preste muita atenção, nesse texto, ora Moisés cuidava, que seus irmãos entendiam, que Deus os queria salvar, por meio dele, por intermédio de Moisés, quem foi que levantou Moisés? Deus, e Moisés queriam que aquele povo, os irmãos entendessem, que foi Deus a quem levantou ele, Moisés estava querendo deixar isso claro, porém, não compreenderam, 26, diz assim, no dia seguinte aproximou-se, de uns que brigavam, e procurou reconduzi-los a paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros, mas, o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu, autoridade, e juiz sobre nós? Quem foi que constituiu? Nesse caso aqui, fala assim, Deus, mas você vê que, mesmo no meio de tempo, naquele contexto, Moisés querendo dizer, olha, foi Deus a quem me levantou, não é que eu estou querendo a honra de vocês, mas eu quero que vocês entendam, Deus não vai descer aqui, Deus me enviou, e você vai ver, como o libertador do povo de Israel, e aquela, aquele que, a Bíblia chama ele aqui de, daquele que agredia, o próximo, fala assim, aquele, que agredia o próximo, mas como é que ele agredia o próximo? Falando, pode ler o texto, falando, o que era desonra, dizendo, quem te constituiu, autoridade, juiz sobre nós? Não é o que as pessoas pensam às vezes? Quem você pensa que é? Agora, foi Deus é quem enviou Moisés, para o quê? Para trazer libertação, e não para oprimir, só existe liberdade, debaixo de autoridade, Amém? Libertação, ou liberdade, só tem, debaixo de autoridade, Amém irmãos? Atos 7,35, fica mais claro ainda, a este Moisés, olha o que a Bíblia diz, a quem, negaram reconhecer, dizendo, ou falando, quem te constituiu, autoridade, juiz, a Bíblia diz, a este enviou Deus, como chefe, e libertador, com a assistência do anjo, que lhe apareceu, na Sars, Deus vai levantar alguém, sobre a tua vida irmão, é Deus é quem faz isso, não é você quem escolhe, nesse sentido, e a Bíblia diz, no 36, este Moisés, os tirou, de que forma? Quando você honra a autoridade, ou a unção que Deus levanta, sobre a tua vida, tirou eles, daquela situação, de que forma? fazendo prodígios e sinais, na terra do Egito, ou na terra da servidão, assim como no mar vermelho, e no deserto, durante 40 anos, então, um dos sintomas de desonra, é o que? Colocar condições para honrar, não, eu honro quem me, quem eu gosto, não amado, isso é um sintoma de desonra, eu não gosto muito do jeito dele, agora, qual o outro sintoma? A falta de comprometimento, essas pessoas, que não tem comprometimento, elas não tem compromisso, com horário, com escalas, com cursos, isso é um sintoma de desonra, chega atrasado, como se fosse comum, se veste de qualquer jeito, trata de qualquer jeito, dizmos de ofertas, geralmente, essas pessoas, elas são bom de argumento, mas são péssimas para arrependimento, então, devemos tomar cuidado com hábitos ruins, nunca permita, que a unção na tua vida, te leve ao nível, que o teu caráter, não possa te sustentar lá, amém? nunca permita, que a unção de Deus, na tua vida, te leve ao nível, que o teu caráter, não pode, ou não possa, te sustentar lá, e agora, quero encerrar, eu queria que você falar, abrisse comigo, Felipense, capítulo 4, que foi o texto, que eu conversei com o pastor Natanel, e os meninos lá, na tesouraria, naquele dia, sabe, Felipense, é a carta da alegria, é a carta que Paulo escreve, quando está preso, e no verso 3, no capítulo 3, no verso 1, não precisa abrir, ele diz, quanto ao mais irmãos meus, alegraivos no Senhor, e ele diz, a mim não me desgosta, e é segurança para vós, outros que eu escreva, ou fale, as mesmas coisas, não se canse de falar, as mesmas coisas, até que as pessoas, estejam praticando, amém? mas quando a gente olha, o capítulo 4, você vai ver, no verso 8, ele diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, que ocupe o vosso pensamento, não é outras coisas, não é desonra, ele diz, e o que também aprendestes, e recebestes, e ouviste, e viste em mim, ele diz, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco, e no verso 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor, o vosso cuidado, o qual também, já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, 11, prega isso, digo isso, não por causa da pobreza, Paulo estava vivendo um tempo, difícil, Paulo estava preso, Paulo estava passando um tempo, chato, terrível, ele diz, digo isso, não por causa da pobreza, eu quero que você entenda isso, digo isso, Paulo diz, não por aquilo que eu estou passando, é isso que eu quero que você pegue o contexto aqui, ele diz assim, digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi, a viver contente, em toda e qualquer situação, presta atenção, tanto ser está humilhado, o que Paulo está dizendo, eu já passei por esse processo de humilhação, eu já passei por esse processo de pobreza, tanto ser está humilhado, mas também ser honrado, depois ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias, já tem o quê? Experiência, fala assim comigo, experiência, presta atenção, experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, olhe para cá agora, eu quero que você preste atenção, o que eu vou te dizer, sabe amado, qual a experiência que você está experimentando, já há um bom tempo? É de honra? Ou é de pobreza? É de fartura? Ou é de escassez? Porque Paulo, ele aprendeu, ele passou, ele teve a experiência, de não ter nada, ele teve a experiência, de estar preso, ele teve a experiência, de passar falta, mas ele diz, eu aprendi a estar contente, tendo ou não tendo, mas eu teve a experiência também, de ser honrado, agora, quantos creem que chegou o tempo, de você ter a experiência, de honra sobre a tua vida? Chega de falta, chega de não dar certo, agora, a forma como você se comunica, e se relaciona com Deus, vai manifestar o que você precisa, ou o que você está plantando, está na hora de comunicar honra, porque é meu direito, e seu direito, desfrutar de honra também, desfrutar de abundância, chega de escassez, agora, aprenda a estar contente, em toda e qualquer circunstância, você pode ficar em pé, irmãos, oh aleluia, oh aleluia, Paulo disse, aí sim, ele disse, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, e no 13, ele disse, tudo posso, eu não tenho problema, de ter fartura, porque isso não vai tomar, o lugar de Deus, na minha vida, eu não tenho problema, de andar em abundância, isso não vai tomar, o lugar de honra de Deus, na minha vida, ele diz, agora, tudo posso, naquele, que me fortalece, ele me fortalece, na falta, mas ele me fortalece, ainda, em abundância, no tempo de vergonha, de humilhação, como no tempo de honra, eu declaro, no nome de Jesus de Nazaré, tempo de honra, tempo de abundância, tempo de fartura, Deus já tem falado, do que é uma nova, estação, então, entenda a cultura, de honra, honre ao Senhor, amado, honre a sua liderança, dê a honra, para o seu irmão, amém, e ele disse, tudo posso, naquele me fortalece, mas ele diz no 14, ele começa a dizer, olha, eu aprendi a estar contente, eu tudo posso, daquele que me fortalece, mas vocês fizeram bem, se associando comigo, nesse tempo que eu estou vivendo, quer comunicar honra, se associa, vocês fizeram bem, Paulo diz que é bom, você se associar, e no caso de Paulo aqui, eles estão comunicando honra, se associando, vocês fizeram bem, se associando, na minha tribulação, 15, e sabeis também, ao Felipense, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, se associou comigo, no tocante a dar e receber, amado, como é que pode, Paulo levantou, aquelas igrejas, e nenhuma delas, se associou com eles, a não ser essa igreja, por isso é possível, Deus levantar alguém, sobre a tua vida, e aquela pessoa, te colocar, em uma posição, de autoridade, e se você não tomar cuidado, você comunicar, desonra para aquela pessoa, que Deus levantou, sobre a tua vida, e Paulo disse, vocês fizeram bem, eles não, Paulo declara, não se associaram comigo, nenhuma delas, presta atenção, no tocante a dar e receber, se não unicamente, mais outros, e outra coisa, até para a Tessalônica, vocês mandaram, não somente uma vez, mas duas, o bastante, para as minhas necessidades, mas olha o que Paulo diz, não que eu procure, o que ele está dizendo, eu já aprendi, eu não tenho necessidade, eu sei que Deus, cuida de mim, Ele é a minha fonte, o que eu estou querendo dizer, amado, quando você se associa, quando você honra, o mais afetado, é você, Ele diz, não que eu procure o donativo, ou a oferta, ou aquilo que vocês vão me entregar, mas o que realmente me interessa, é o fruto, da obediência, da honra, da associação, ou que aumente o vosso crédito, aonde diante de Deus, e Ele diz, recebi tudo, e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, de que forma? Como aroma suave, comunicando álcool, como aroma suave, como sacrifício aceitável, e aplazível a Deus, Ele falou assim, mas eu quero orar agora, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades.